Música Vai pregui já todo dia Música Se prepara Jesus vai voltar Ele vai voltar Então se converta que ele não vai demorar Então se converta que ele não vai demorar As pessoas mentirosas, tudo aqui vão ficar Quando tu vê aquela cena, você vai até chorar Mas aqui não vou estar Vou falar devagarzinho, só para tu escutar Para quando Jesus vir, você não reclamar Jesus vai voltar Jesus vai voltar Música Música Vai pregui já todo dia Música Se prepara Música Música Vai pregui já todo dia Música Música Vai pregui já todo dia Música 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 Música